Olá pessoal, tudo bem? Uma dica hoje, bem mais fácil para almoço e rápido, bife de fígado, vocês gostam? Quero fazer aqui, já tirei aquela pele, essa pelezinha não pode ficar, muito fácil e para acompanhar essa fulmarina instantânea, um arroz branco, feijão e é bem fácil. Alho, cebola. O acabo de vocês é pimenta-do-reino, aqui eu gosto de temperar assim ó, um pouquinho de salsa, cebolinha. Aqui eu vou ter que fazer tempero para dois, e esse aqui eu vou guardar. E aí E aí Só uso um grãozinho, porque aqui em casa a pessoa não enxergar muita pimenta-do-reino. Um grãozinho dá para esperar para dois. Aqui é um pouco de sal. Um pouquinho, aqui em casa tudo muito pouco, essa história de sal. Esse eu vou guardar. Aguardo já temperado. Tchau. 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 E essa parte é um raio para a f Gulf. E esse aqui, vai direto para a fritura. E de banho E de banho E aqui a fubarina eu deixo hidratar Deixo hidratando Logo eu venho com a temperinha E faço a fubarina E pessoal Aqui são os fígados E aí E aí E aí E aí Deixar aqui viradinho Logo fazer um temperinho aqui pra Fubarina E aí É só uma dica Essa pelezinha aqui Do pimentão Pra algumas pessoas E aí E aí Porque eu estou sem tomate aqui Aqui é o tempero da fubarina Pra fubarina E aí E aí E aí Queijo de banho E aí E aí E aí E aí E aí Fubarina Fubarina hidratada E aí 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 Não precisa muito Depois Depois eu venho Pra mostrar a vocês Como ficou O fígado E a fubarina Pronto Tá bom Pessoal Prontinho Ó Como é pré-cozido Não precisa ficar muito tempo no fogo Já tá cozidinho Ó Bifezinho de fígado Saladinha Arroz Pessoal Pessoal Uma delícia. Fubarino. Aqui é o molhinho de campanha que eu fiz. Vou botar pra cima da salada. Muito bom, pessoal. Uma dicasinha de almoço rápido. Simples. Fígadozinho hoje. Eu comprei. Bovino. Um molho. Tudo muito simples. É o almoço de hoje. Tá bom? Fica aí a dica de hoje. Bom almoço pra vocês. E tudo de bom. Tchau. Tchau.